A história que eu vou contar hoje é uma fábula indiana que fala sobre a sabedoria do desapego. Ela se chama a fábula da águia e o corvo. Era uma vez uma velha águia que, enquanto voava sobre um campo, viu na superfície de um rio um peixe. E ela rapidamente então mergulhou e com muita destreza conseguiu capturar o peixe, para depois alçar a voa novamente, carregando o peixe no seu bico. Porém, logo depois, um bando de corvos, que estava ali presenciando toda a cena, voou na direção da águia. E ela, que normalmente não tinha medo de corvos, se viu então rodeada por centenas e centenas deles, que gritavam, gritavam ao seu redor, chamando ainda mais atenção na sua direção. Bom, a velha águia bem que tentou fugir, mas os corvos a atacavam com tantas bicadas que a impediram de voar. Mas ela se manteve firme, firme, e ainda tentou encontrar possíveis saídas, mas nada estava dando resultado. Foi aí que, diante do combate iminente, foi que a águia percebeu que tudo aquilo era porque ela estava carregando aquele tal peixe no seu bico. Então, ela decidiu optar pelo desapego, abriu o bico e deixou o peixe cair. Os corvos, então, foram atrás do peixe e a águia finalmente conseguiu levantar voo, voar leve e livremente. E lá no alto, lá no alto, em paz e sem nada e ninguém para impedi-la. E foi aí que ela pensou que, se insistisse em carregá-lo consigo, iria deflagrar uma guerra no céu. E aí o vencedor passaria a ser invejado, os outros se armariam para combatê-lo e o ódio encheria o coração dos pássaros. E a guerra duraria, então, por muito e muito tempo. Essa fábula é muito interessante porque nos faz refletir sobre duas coisas que eu destaco aqui. A primeira, sobre os problemas que o apego pode nos trazer e que poderíamos resolver problemas se deixássemos ir o que está atrapalhando ou atrasando a nossa vida. Bom, na vida real não é tão fácil praticar o desapego e enxergar quais são os peixes que nos impedem de voar. Por quê? Porque esses peixes provavelmente não foram sempre um problema para você. Pelo contrário, você até quis um dia para a sua vida, mas se tornaram no caminho, por algum motivo, um fardo para você e que nos impede de levantar voos. Pode ser um imóvel que você tenha adquirido, um relacionamento que não está dando certo, pessoas que podem estar impedindo o seu crescimento. Pode ser um trabalho com o qual você se agarra, unhas e dentes. Pode ser um apego ao local onde você mora, enfim. E a segunda coisa, e não menos importante, é a seguinte, que a sabedoria da velhice é saber trocar as vitórias imediatas e ir na fábula, né? Quando a águia largou o peixe pelas conquistas duradouras, que é a sua paz interna. É difícil fazer escolhas? Às vezes sim. Então, se você estiver vivendo algum dilema, tente refletir se há uma solução para isso. Nem sempre é possível, né? Sem que haja uma escolha a ser feita. E a gente sabe que quando temos que fazer escolhas, abrimos mão de alguma coisa em detrimento de outra. Não é fácil. Então, quando você não decide, você vive dilemas e deixa seu coração dividido. E você não vive nem uma coisa e nem outra. E seu coração nunca fica em paz. Então, eu desejo que você tenha paz no seu coração para fazer as melhores escolhas na sua vida. E que você tenha a sabedoria da velha águia. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia! Um lindo dia! Um lindo dia!